Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje mais um DIY super facinho. Na verdade eu fiz esse DIY há muito tempo, eu fiz lá no blog, que era um DIY de uma guirlanda pra ficar nas portas. Eu queria duas guirlandas que ficassem iguais porque a minha porta da sala, ela é do ladinho da porta da cozinha. Então eu queria duas guirlandas iguais. E aí o que eu fiz? Eu comprei um prato e fiz o passo a passo lá no blog. Só que agora, né, agora que eu tô assim mais habituada com os vídeos e já estava na hora de mudar o festão porque o festão era prateado, né, ele era assim, é, brilhoso. E ele já tava assim, velho por causa do tempo mesmo, até porque na porta, nas duas portas ele pega sol, então assim, aquilo já tava desbotado. Os pratinhos são esses pratinhos aqui, ó, foram pratinhos que eu comprei numa lojinha de R$1,99. Ó, comprei dois pratinhos iguais. Sim, ó, se você prestar atenção, ele até tá com um restinho, ó. Deixa eu aproximar pra vocês verem, tá vendo? Um restinho do que eu tirei, né? E aí eu comprei um festão verde. Pra prender isso na minha porta, que a minha porta tem grade, eu coloco aqueles, aqueles ferrinhos que fecham a embalagem de pão, ó. Tá vendo, ó? Porque ele é super fácil de prender, eu colo ele com cola quente no verso, né, do prato, atrás do prato, a gente vai colar ele. Prendo com fita, que é pra caprichar mesmo, ele não cair. E coloco ele penduradinho na porta. Vamos lá? Se você também quer aprender a fazer uma guirlanda de última hora, se você ainda não tem nada aí penduradinho na sua porta, quer fazer uma baratinha, fácil de fazer e que fica linda, continue assistindo esse vídeo e já aproveita e deixa o joinha aí, tá bom? Olha como ficou lindo o nosso pratinho. Ah, não é mais um pratinho, agora ele é uma guirlanda. Olha aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui atrás como é que ele fica, tá vendo, ó? De pão, ó. Aí eu prendo na grade da porta, ó. E prendo como se fosse um saquinho de pão mesmo. Coloco na porta, ó, e dou uma voltinha, só pra ele ficar bem agarradinho na porta. Tá vendo? Aí ele vai ficar assim, ó. Ah, na minha portinha. E ficam os dois iguais, já que é uma portinha do lado da outra. Super fácil de fazer e fica lindo na decoração. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal, acompanha aí o restante do Vedro e que a gente ainda vai ter mais coisa legal aqui. Um super beijo, gente. Tchau. Merry Christmas. Merry Christmas.